A gente está aqui no Festival de Brasília e dentro do Festival de Brasília está tendo o segundo encontro de experiências educativas no audiovisual. Josi ali, ó. É, Josi. Oi! Josi é a organizadora desse processo que já vem acontecendo há alguns anos. Mas aí eu estou aqui conversando com o Joel Pizini, que participou de duas mesas no mesmo evento. Não é qualquer pessoa que participa de duas mesas no mesmo evento. Joel, o que é que precisa, no momento que a gente está precisando da escala ao cinema brasileiro, de um entendimento na escola, com o que é, qual é a essência do ensinar audiovisual, da experiência audiovisual? É, eu acho que precisa, né, a gente primeiro diluir essa separação entre educação e cultura, que eu percebi que foi uma tônica aqui desse encontro, né. Então, é todo mundo ensinando e fazendo e aprendendo ao mesmo tempo. Simultâneo e absoluto, como dizia o Glauber. Então, é você dar espaço para o aluno se colocar no lugar do autor e vivenciar a experiência, descobrir a matéria, descobrir o material de construção de um filme, aprender a se livrar do truque, né, porque aí você aprende quantos cortes tem o filme, como ele é feito, a luz e sai dessa coisa muito representativa, né, porque às vezes na escola o filme vira um objeto de estudo e passa a ser só interpretado moralmente e usa-se só, instrumentaliza só o tema e a forma fica em segundo plano. Então, eu percebo que o Cortíssimo trouxe figuras aqui para pensar a partir, sobretudo, da experiência do Alain Bergala, que é um cineasta que trouxe a experiência dele lá de Paris e foi revolucionária, onde ele diz, a grande chave é, a arte não se ensina, se experimenta. Então, aqui no Cortíssimo, nós experimentamos um diálogo muito rico, a sua presença, aliás, a imaginação no poder. Uma na mesa e outra na plateia. É, na plateia, não, viu, ele estava plano e contra plano. Não, foi muito importante. Então, eu penso isso, que eu acho que tem que acabar um pouco com a burocratização que existe, quando se fala em educação, a gente já pensa, né, aquela coisa sisuda e tal. E como diz o Rogério Sganzerla, que a arte tem que desburocratizar as mentes. Em que momento deu a ruptura no seu olhar? Como? Em que momento deu a ruptura no seu olhar? A ruptura? Ah, boa pergunta. Quando eu percebi que o sob no lugar do sobre, eu sempre achava que tudo tinha que ser sobre alguma coisa. Aí eu percebi que não, a gente pode se contaminar do real e tentar diluir as fronteiras entre ciência e arte. Sabe, a gente vive muito categorizado, né? Então, até eu fiz um filme chamado Olho Nu, na medida que eu começo a rejeitar e a desaprender o que está tão inculcado, me livrar de coisas que já estão muito cristalizadas e me bloqueiam para vivenciar a experiência, né? Porque o Ramboa tem uma coisa que ele diz assim, que a gente precisa perder a inteligência das coisas para vê-las. Que santa dica você daria para que a gente faça essa estratégia de universalizar um pensamento do audiovisual brasileiro? Primeiro, a gente precisava reunir os filmes, exceção, que foram feitos no Brasil, sobretudo. Eu sei que você compartilha desse projeto. Fazer uma grande aglutinação dos filmes que atravessaram o tempo. Primeiro, para as pessoas sentirem orgulho, né? Nós temos uma cinematografia que não deve nada a ninguém. A partir daí, fazer isso circular de uma maneira não solene, né? Que as pessoas não sintam que seja algo do outro mundo. São filmes feitos com muito trabalho, revelar o método de criação e produção de cada filme. E fazer com que o aluno, o espectador, a pessoa que seja confrontando com aquilo, sinta vontade de fazer. Perceba que seja capaz de fazer até melhor, de uma maneira diferente, né? Então, acho que é importante a gente quebrar um pouco essas couraças e fazer com que todo mundo se expresse, né? E aprenda a usar esses equipamentos aqui, que apontam pontos de vista e abram as mentes e corações para novos mundos, né? Que estão muito próximos, aliás, da gente. No momento da premiação do Festival de Brasília, falando de educação e cinema, de dentro para fora, de fora para dentro. Pau! Pau! Pau!